Música Música Chamou o professor Bahia Reis Localização Bairro de Valéria Aqui em Vizinho, Salvador, Bahia Diretor, professor Edson Coordenador desse trabalho maravilhoso Luciano e Valdemé Trazendo noção do professor Cartiel Número de componente, 51 Banda, 28 Linha de frente, 23 Mor, Mateus Baliza, Ana Luíza Oh Ana Luíza, hoje é seu dia, menina Como você brilha, parecia o sol Coisa linda deste mundo Mensagens Eu sou o que somos Agradecimento Adeus Números Números Curova Caralho Em pó Números De wo Vizinho que sabe Veeeeeeeee Vooo Viro Evo Vó Pó Amém. 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 Faz uma delícia Vai, vai, doida, doida É bom, é bom saber que você tem dois jogos Diga, 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 doida Parabéns, 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 parabéns Olha a graciosidade do clareográfico Eu vi o primeiro ensaio dessas meninas Como elas cresceram Vai, Noêmia Eu tive orgulho de ser professor dessa escola Eu vi o primeiro ensaio dessas meninas